Quem encontrou? O chofer do caminhão, descarregando o estoque quando chegou no depósito. Mas ele não sabe há quanto tempo ela estava aqui, porque ele está na estrada há quatro dias. Coitada da moça. Identificaram? Julie Chevalier. 23 anos, morava em Indiep. Há três dias ela veio de carona até Paris, segundo a irmã. Mas nunca chegou, né? Agressão sexual? Roupas rasgadas, roupas de baixo também. É o que parece. Ela pede carona, o cara violenta mata e se livra do corpo no primeiro caminhão que vê. E o chofer, fora de questão? É difícil garantir por enquanto, mas... Que assassino seria burro o bastante pra chamar a polícia pra própria vítima em seu próprio caminhão, no próprio depósito. É. Temos que achar quem deu carona a ela. Faz uma pelas testemunhas. Ninguém entra, nem toca em nada. Esperem o legista. E onde é que ele está, aliás? Oi, Baltazar. Cadê você? Faz uma hora que estamos esperando. Capitão, desculpa. Acabei de ver a sua mensagem. Onde você tá? Não tô ouvindo direito. Ah, não tô muito longe, não. Tô descendo agora mesmo. Ele tá descendo. Tá descendo de onde? Tá descendo de onde? Capitão. Que roupa é essa? Você faz patinação artística? É queda livre. É o quê? Eu faço paraquedismo. Machucai muito bem. Coladinha. Estamos aguardando. Você bem? Só faço esporte esferista, legal? E mesmo se eu fizesse patinação artística, eu seria... E aí? E aí... Ela tá congelada. Eu não sei o que dizer. Não tem ferimento aparente, nem sinal de asfixia, não tem espuma na boca ou nas narinas, nem coloração anormal. Então ela... Então eu não sei. Ela pode ter entrado viva no caminhão e ter morrido de frio, como podem ter colocado ela já morta aqui dentro, eu não sei. Vai ter que esperar a autópsia. Mas você acha que ela sofreu agressão sexual? Não dá pra saber, capitão. Não vê que eu não posso manipular o corpo, eu não posso tirar as roupas, né? Vai ter que esperar a autópsia. Mas não pode me dizer a hora da morte, pelo menos? Na verdade, ela tá totalmente congelada. A temperatura cadavérica não vai dar nada e a lividez não pode aparecer porque ela está totalmente congelada. Na verdade, o que eu tô tentando explicar é que vai ter que esperar... A autópsia, eu entendi. Tudo bem. Mas também é a terceira vez que eu digo. Você tá meio impaciente. Que gracinha. Que gracinha. Mas... Não, peraí! Baltazar! Baltazar! Baltazar, espera! Ei, encontraram o corpo de uma moça no caminhão frigorífico. Não tem causa da morte? Não. É um mistério completo, não descobriram nada. Ei, não quer deixar isso pra mim dessa vez, não? Anda, vai, por favor, seja legal. Vai sonhando. Anda, como sempre, quem tirar o maior faz a autópsia. Hum... Que merda! Mas como é que você ganha toda vez? Que porcaria é essa? Ai, eu sinto muito. Você não tem sorte. Fazer o quê? Cíntia, eu vou até Paris de carona. Eu sei, você não gosta, mas eu não tenho dinheiro pro trem, tá legal? E eu confio na natureza humana. Tchau, te ligo quando eu chegar. Isso faz três dias. Eu fiz de tudo pra encontrar a minha irmã. Eu disse pra ela não pedir carona. Mas nossos pais moram longe e ela nunca me escuta. Você pode me falar um pouco dela? Como é que ela era? Ela... Ela estudava direito. Era uma idealista. Ela queria salvar o mundo. Ela ajudava mulheres vítimas de... de abuso e imigrantes. Minha irmãzinha. Olá, eu tô falando. Um... . Relatório da autópsia de Julie Chevalier, 23 anos O corpo congelado foi reaquecido por 45 minutos com a ajuda de dois radiadores A água foi conservada para análise posterior Ed, faz o relatório externo? Tá, eu vi no scanner pós-mortem Sem traumatismo, sem fraturas Já tem a aparição de pequenas larvas nos orifícios naturais Ligadas à decomposição do corpo, antes do congelamento Um pequeno hematoma aqui e aqui Nenhuma lesão genital A vítima foi deflorada há muito tempo As equimoses no interior das coxas indicam que ela lutou contra o agressor Vamos fazer uma coleta assim mesmo pra ver se tem DNA, mas parece que não teve penetração Por outro lado, sob as unhas, temos manchas de sangue e pedaços de pele visíveis Eu vou colher Vamos enviar pra análise Eles vão dizer se o agressor já tinha ficha ou não E a causa da morte? Pra isso, a gente vai ter que esperar a autópsia, Capitão Barr Então, quem vai abrir? Sou eu Pode começar Os órgãos têm aparência normal Nenhum sinal de traumatismos ou lesão As artérias coronarianas estão perfeitas Aqui, um edema pulmonar com erosões hemorrágicas dos brônquios Mas, nenhum sinal de hipotermia na abertura do estômago Ela deve ter sido posta no caminhão depois da morte Pode preparar os frascos pra coletar o conteúdo gástrico, por favor? Ed, esse cheiro tá desde o início? Não, não, deve ter aparecido no descongelamento O que que parece? Eu não sei Amendoá, Marca Oh, é? Todo mundo sai, todo mundo sai, todo mundo sai Vai ficar umas horas em observação no hospital Depois vai pra casa, liga a TV e repousa por dois dias, tá? Tá legal Cianeto, foi isso que matou a Julie? Foi Isso mesmo, cianeto de potássio, ela tinha muito no tubo digestivo Com a acidez que o estômago solta, isso cria uma bomba química Foi o que a fatia inalou E como a envenenaram? Ela engoliu Pela quantidade, deve ter morrido em 10 a 15 minutos em um sofrimento atroz E isso foi quando? Não teve digestão, então... Eu diria 14 horas no máximo Ela tinha sumido há três dias Pra resumir, temos uma mulher agredida sexualmente, mas não estuprada Desaparecida há três dias E em seguida envenenada com cianeto Pra terminar, depois de morta, jogada num caminhão frigorífico É, eu tinha que ter ficado na cama hoje A gente devia ter ficado na cama há três dias e a Julie chevalia Porque... Eu não sei o que ela passou, mas deve ter sido terrível Tudo bem, a ambulância tá vindo Como é que você tá? Tá bem? Olha, eu encontrei uma coisa estranha no seu jaleco Porque eu tinha certeza que quando a gente tirava no palitinho Era com dois palitos, mas tem um terceiro aqui Espera, Ed, não, peraí Não acho que você tá achando Faz quanto tempo que trapacei pra ganhar as melhores autópsias? Ed, por favor Quer saber? Não tem problema Eu tô contente de você estar viva Porque se tivesse morrido, eu me sentiria culpado Mas agora eu vou poder me vingar tranquilamente, sabe? Eu vou avisando Vai ser monumental Pronto Assim fica melhor pra sua irmã ver Eu sempre fui confiante, sabe? Eu nunca quis ter medo Eu queria acreditar que o mundo não é tão feio Então pegar carona era um ato de resistência É, eu entendo Mas aí agora, eu tô morta Talvez o mundo seja feio Eu devia ter tido medo Não Não é culpa sua o que aconteceu O único responsável foi quem fez isso Esse cabelo aqui não é seu Ficou feliz que eu achei isso, né? Doutor Baltazar, eu tenho aqui um cabelo com raiz Será que dá pra extrair o DNA? Obrigado Temos um nome pro sangue sob as unhas Legal Legal Atentado ao pudor Molestação Agressão sexual Tentativa de estupro É, uma progressão coerente Como foi que você se machucou? Eu caí no quintal Nossa, que triste Você conhece essa jovem? Acho que não Triste também Porque você deu carona a ela não faz muito tempo Você agrediu ela, sequestrou E envenenou com cianeto Antes de jogar o corpo num caminhão Por que está me mostrando isso? Você é maluca? Ela se debateu, não foi? E aí você não concluiu Você se irritou, não foi isso? E por isso a matou Tira isso, eu não fiz nada Seu DNA nas unhas dela Como você explica? Tá, é verdade Eu tentei O quê? O que acha? Ela pediu carona Na saída de Dieppe No Trevo Eu peguei a estrada E disse que queria mijar Eu precisava parar Em um lugar tranquilo Ela era bonita Achei que queria tanto quanto eu Aí começou a gritar Como leitão Arranhou meu rosto E correu Mas eu juro A última vez que eu vi Ela estava viva Fica aí Eu já volto Tô no meio do interrogatório Não pode esperar dois minutos Encontrei um cabelo Sobre o corpo da Julie Só que não é nem da Julie Nem do Broquet É da Nina Cartier Cinco anos Supostamente assassinada Com toda a família Há dois meses Só que agora sabemos Que ela Ainda estava viva Há 48 horas Não tá morta E a Julie A encontrou pouco Antes de morrer Supõe-se que o pai Victor Cartier Passou a ação Funcionário de uma fábrica De produtos químicos Era um pai e marido Violento há anos Ontem Os vizinhos descobriram Uma cena horrível Uma casa revirada E uma poça de sangue Na cozinha Era o sangue Era o sangue de Débora Cartier A esposa funcionária Da clínica San Van San A polícia abriu Um inquérito de homicídio Victor e os dois filhos Não são vistos Desde quinta à noite Mas a guarda costeira Achou o barco da família Afundado na baía de Somme Depois de vários dias de buscas Não há mais esperança De encontrar sobreviventes Um colega de Victor Relatou o sumiço De uma grande dose De cianito na fábrica No dia do assassinato Isso foi há dois meses E isso Três semanas antes Desgraçado Foi ele que fez isso? A Débora já tinha feito Três queixas contra o marido Sem sucesso E faz dois meses Ela voltou à delegacia Porque ele começou A bater nas crianças E no dia seguinte Ele a matou E se matou com o cianito Junto com as crianças Enfim Era o que se achava É Só que o cabelo Que você encontrou Você acha que ele armou Toda essa história E está escondido Há dois meses? Pode até ser Mas qual a ligação Com o Juli, Chevalier? Não sei Mas podemos tentar Ver no mapa Aqui o broquê Da carona para a Juli E em algum lugar Entre Juan e Sergi Ele a agride E tenta estuprar Mas ela consegue fugir Então ele se esconde Se esconde nessa área aqui E encontra o esconderijo Do Cartier Ela trabalhava com vítimas De violência Numa associação Pode ter reconhecido a família Resultado Cartier a mata E joga o corpo No primeiro caminhão Que aparece E isso atrás a Paris Faz um apelo As testemunhas Para encontrar Cartier e as crianças E pede os vídeos De segurança De todos os postos De gasolina Onde o caminhão parou Se descobrirmos Onde o Cartier Colocou o corpo dela No caminhão Isso pode reduzir a área Também O Cartier deve estar acuado Nós temos que encontrá-lo Ele é capaz de tudo Capitão Eu vou achar Alguma coisa Viu O lugar onde a Julie Foi sequestrada Ou onde ele a colocou No caminhão Vamos achar Essas crianças Vivas Eu não estou entendendo O Victor E as crianças As crianças Estão mesmo vivas Como era a relação De vocês com seu filho Não era mais Nosso filho Vocês têm que entender Perguntamos Onde tínhamos errado Como era possível Ele ter virado Esse monstro Reviramos tudo Na cabeça Talvez não tenhamos Estado tão presentes Mas Sem dinheiro Precisávamos trabalhar Achamos que ele matou Mais alguém Uma jovem Com certeza Para impedir Que ela o denunciasse Eu preciso mesmo saber Vocês tiveram Algum contato Com seu filho Ou com seus netos Há dois meses Se eles estão vivos Eu fico feliz Mas não podem estar Sozinhos com o Victor Porque ele é um monstro Você nem imagina Se ele ficar nervoso E a Débora Não estiver lá Para proteger as crianças Nós temos que encontrá-los E o Sarla não te disse nada Na prisão Nadinha Não Eu acho que não Que esse dano Está tão drogado Tão cheio de remédios Que podia me dizer O que é de útil Em a única pista Um cara tão drogado Que nem consegue falar Tá Mas você é médico Não é? Você deve saber Como dar um jeitinho nele Que foi? Vai dizer que não gosta De brincar de alquimista Porque eu lembro De um estudante De medicina Que adorava Fazer experimentos Com Dois, três produtinhos Que não eram muito legítimos Mas isso era graças A péssima influência De uma certa Atatuadora Que era linda demais Para eu poder recusar Pois é Eu entendo Oi, querida Chegou na hora certa Boa noite Boa noite Tudo bem, Hugo Tudo Queremos a sua opinião Ela vai concordar com você Hugo, celular Concordar sobre o quê? Nossa filha Manon Quer ir à festa Na casa de uma amiga Sophie Sophie, é isso Amiga que a gente não conhece Não conhece Não conhece? Não conhecemos Numa festa Em que os pais Não estarão presentes É porque os pais dela São bem legais, né? Aí, Hugo Eu disse a ela Que estava fora de questão Que ela fosse a uma festa Sem supervisão parental Está fora de questão Você ia a uma festa Sem supervisão parental Agora vocês resolveram Estragar a minha vida É isso mesmo? Ih, ela brigou com a gente Legal Hugo Eu sei que você leu Harry Potter duas vezes Mas aqui não é a casa dos Weasley O seu prato não vai Para a lava-louça Por magia O seu dia hoje foi bom? O que você disse? Eu perguntei Se o seu dia foi bom Foi? Foi? É um amigo Deixa pra lá Porcos? Vim aqui às sete da manhã Pra você me mostrar porcos? Não Não são só porcos São os porcos mais especiais Que existem Eles reproduzem A composição do corpo humano Quase identicamente E foi você que matou eles? Não, não fui eu que matei os porquinhos Eu posso continuar? Pode Valeu Tá bem Colocamos os porcos dentro do caminhão A intervalos de tempo extremamente precisos Tá bem? Seis da tarde Esse aqui Meio dia esse Seis horas esse Algum resultado, Baltazar Porque vai demorar Não, peraí Eu vou explicar Tá Alguns minutos depois da morte O corpo solta um cheiro Que atrai os enxames de insetos Que vem colonizar o corpo Os primeiros a chegar São os califoridae No caso da Julie Esses califoridae Estavam totalmente congelados Então o que fizemos Foi introduzir larvas No interior dos porcos O que acontece é que Se cruzarmos a hora da morte Da Julie Com o grau de congelamento Das larvas No interior dos porcos Proporcionalmente Ao peso E a espessura Resultados, Baltazar Resultados Tá É o terceiro Quer dizer que a Julie Foi colocada no caminhão Entre seis e dez horas Após a morte Dez no máximo Dez horas no máximo Corresponde a dois postos De gasolina Perto de Vexan Eu vou pedir os vídeos Ao Delgado Mas peraí, peraí Só isso? O que? Nenhum Grito de alegria Lágrimas de admiração Nem Ah, sim, sim Parabéns, Baltazar Você fez o seu trabalho Muito bem Mas o meu é Encontrar as crianças E entender o que aconteceu Com a Julie Até logo Ah, você é reservada, né? Odeio mulher reservada Vai, continua Verifica se é mesmo O Victor Cartier É um Cartier, sim Mas não é o Victor É o Felipe O avô das crianças Merda O que ele tá fazendo aí? Bom, sabemos que não foi o senhor Que matou Julie Chevalier Estava em casa No momento em que ela Ingeriu o veneno Mas achamos que está Acobertando seu filho Desde o início Quando o Victor Matou a mulher Foi o senhor Que chamou a polícia Pra ajudar ele A fugir com os filhos Não foi isso? E Quando ele envenenou a Julie Pra ela não denunciar ele Foi o senhor também Por isso Colocou o corpo da Julie No caminhão? Pra despistar a polícia? O senhor percebe Que ao ajudar seu filho O senhor se torna Cúmplice de dois assassinatos O da Débora E o da Julie Escuta Sabemos que seu filho É perigoso Ele é violento Com seus netos Enzo e Nina Não é? Temos que achá-los Antes que seja tarde demais O senhor concorda? Fala onde eles estão É importante Sabia que estão vivos E não disse nada? Fala alguma coisa Não vai continuar Protegendo ele Não depois do que ele fez Com a Débora Sabe o que ele pode fazer Com as crianças? Tem que contar Por favor, Felipe Pelas crianças Por favor Eu sinto muito Eu não posso Greg Leva ele pra detenção Tá bem, vou levar Então? Ele nunca vai entregar o filho E o mandado de busca Na casa deles Deu em que? É, um celular pré-pago Comprado há dois meses Com um número Na lista de chamadas Com certeza do filho Mas ele quase não zoa Deve ficar desligado quase sempre E a batida na área de vexão? Revistaram tudo Em torno do local Onde o avô Desovou o cadáver Nada Vai ser muito difícil Encontrar Nós não temos nada Temos Felipe Cartier Espera, você acabou de dizer Que ele nunca entregaria o filho Baltazar? Tá bem Direita Esquerda Esquerda O que aí? Eu tô aqui Por dois motivos O primeiro é verificar Se seu estado de saúde Permite a sua detenção Tem uma boa notícia Sra Cartier Sua saúde é boa E o segundo motivo? Ah, o segundo O senhor conhece o princípio De troca de Locard? Não? Mesmo Locard Foi um pioneiro Da polícia científica E foi ele principalmente Que determinou Que quando dois corpos Entram em contato Há necessariamente Uma troca entre eles É fascinante, não é? Não entendeu? Vai ver como é fascinante O que isso quer dizer? Quer dizer que A cada vez que foi ao local Onde seu filho se esconde O senhor Cartier O senhor acabou deixando marcas Isso já sabemos Mas o que Normalmente não se sabe É que o local Também deixou marcas no senhor Nas solas de sapato No interior das orelhas Nas unhas Nos cabelos No corpo E no interior Inspire forte, por favor Não, não, não Pelo nariz E expire pela boca De novo Vou ter que coletar Amostras complementares Boa noite Ah, doutor Baltazar É capitão Baez, tá? Ah, tá Ah, você sabe que horas são? Ah, não Que horas são? Ah, tá bom Ah, pode entrar Eu vou chamar ela Valeu Seu marido é simpático Baltazar são quatro da manhã É Mesmo assim ele foi legal Isso aqui é bom Espero que seja importante O que veio me dizer É Onde tem colher? Ali Ali? Eu sei onde estão as crianças Felipe Cartier está com todos os sintomas De uma infecção pulmonar pseudogripal Só que ele é vacinado Para gripe e tuberculose E então? Então, isso é bizarro Em alguém que tem anticorpos Tá, e eu mandei fazer um monte de exames Para me tranquilizar Sangue, urina, raio-x do pulmão E eu fiz muito bem Porque as análises mostraram A presença de esporos De histoplasma capsulatin Aí eu já não entendo nada Se começar com o latim, eu... O histoplasma é uma doença Infecciosa do pulmão Causada por fungos Que proliferam nas fezes de galinha De pombo E de morcego E... É uma doença na originária da França Só se pega na África e nas Américas Mas o Felipe Cartier Nunca saiu da Europa Nem passaporte ele tem É verdade Ai, fala logo, anda Faz alguns anos Os morcegos africanos Fugiram do zoológico de Valderói Foram parar nas florestas de Vexan Ao redor E os morcegos Se instalam nas grutas Por isso que também se chama O histoplasma de doença das grutas Ué, você acha que O Cartier e os filhos estão numa gruta? Uhum Isso aqui não é bom, não Vamos indo? Pra onde? Pra Vexan, pra achar a gruta Eu vou, mas você não Não tá habilitado pra esse tipo de operação Ah, tá Vai esperar o Delgado Então prefere perder tempo E meu carro é bem melhor que o do Delgado E eu dirijo bem melhor que ele Você vai sair A essa hora? É sobre as crianças que sumiram com o pai violento O Baltazar acha que sabe onde estão Quanto mais rápido eu achar elas, melhor Você devia ter me dito O quê? Que ele tinha esse físico Como assim? Não brinca comigo, Helene De acordo com a delegacia daqui Existem cinco grutas possíveis Vamos direto pra terceira Pra terceira? Por que pra terceira? Foi ao acaso Terra de acesso mais difícil Longe das trilhas e das casas Tem uma fonte de água perto E tá em terreno elevado Se eu fosse o Cartier Seria a gruta que eu escolheria Você quase me convenceu Com esse papo de acaso Talvez por causa dessa sua arrogância Tão característica Você acredita que é o único competente, Baltazar? Você é civil Fica atrás, tá? Tá bom Tá bom Eles foram embora Parece que a última refeição é de anteontem à noite Se é que isso é uma refeição Eles devem ter fugido depois que o avô desolou o corpo da Julie E estão a pé Precisam caminhar um dia pra sair daqui com as crianças Temos que achá-los logo Chamem o comandante Vamos dar uma batida Você vem? O que foi? Não sente isso? Não, o quê? Esse cheiro de humus De carne podre E de excremento Esse odor que cola no cabelo Capitão Tem um cadáver por aqui Ai, merda Eu vou chamar alguém pra descer Deixa que eu vou Não tá falando sério, né? É super perigoso Olha, eu não queria parecer arrogante Mas eu acho que Sou o único qualificado pra isso Né? Tem alguma coisa que não saiba fazer? Patinação artística Tá escorregadinho Brincadeira Não tem graça E aí? Tem um corpo aqui Mas é um adulto Daqui a várias semanas Uns dois meses Acha que é a Débora Cartier? Ângulo estreito dos ossos Da pubis na altura da bacia A princípio é um homem Manda os policiais trazerem O luminol Me chama a perícia Tá bem E manda se equiparem Aqui é uma cena de crime Coroa no segundo molar maxilar Canino mandibular incluso Merda Capitão Capitão, oi O que? Eu acho que a gente se enganou O corpo É do Victor Cartier Não é possível Deu, deu tudo certo Não, mas Depois eu conto A gente se vê hoje à noite Tá bom Capitão? Eu tenho que desligar Até mais tarde É o relatório da autópsia já? E aí? Envenenado por Cianeto Cianeto? O Cianeto que sumiu da fábrica Foi pra matar ele? Não foi ele que roubou? É, parece que não Foi alguém que conhecia o acesso Que roubou as chaves E que tinha muita vontade De ver ele morto A mulher? Débora? Ela teria ensinado A própria morte Depois de matar o marido? Pode ser Não O relatório da polícia Era verdadeiro Achamos mais de um litro e meio De sangue na cena do crime E ela nunca teria sobrevivido A uma hemorragia assim Ela era enfermeira É Ela teria conseguido tirar Três vezes 500ml do próprio sangue Leva três dias no máximo Pra depois espalhar tudo de uma vez Seria preciso Muita determinação Pra fazer isso, não? Você é casada? Hum Imagina que seu marido te bate Há 20 anos Socos na cara E um dia comece a bater Nos seus filhos Você não teria essa determinação? Pra matar ele? Isso é passar por morta depois Pra não ser separada Dos seus filhos Mas isso não tenho como provar Bom, tenho que fazer Nossa única testemunha falar Então tá Obrigada Eu já disse que sabemos Senhor Cartier A Débora matou o marido Pra salvar a vida dela e das crianças No desespero Mas matar uma jovem inocente A Julie Chevalier Como pôde acobertar Depois de uma coisa assim? Você não entendeu nada A morte da Julie A Débora não teve culpa Então quem foi? Sabemos que não foi o senhor Quem foi afinal? Foi uma das crianças, é isso? O que aconteceu? Quando a Julie chegou na gruta Ela reconheceu a Débora e as crianças Por causa de uma reportagem na televisão Ela queria ajudar E ela ia falar isso quando Quando o quê? E o cianeto? A Débora tinha guardado o resto do cianeto Pra se livrar dos ratos Ela disse às crianças Que era pra dormir E que eles não deviam mexer A Nina Não queria que a mãe fosse presa Você entende? Então Ela botou o cianeto No prato da Julie Ai meu Deus Quando a Débora me ligou Estava arrasada Mas não é culpa dela É culpa do meu filho Tem que me dizer onde eles estão Porque se eles pararem no bloqueio policial E tentarem passar Pode acabar mal Vocês não vão pegá-la Não vão pegá-la Ela é inteligente Ela vai escapar Sabe o que é isso? Cápsulas de cianeto Encontramos no fundo da gruta E o que me preocupa aqui É que faltam quatro Usaram uma pra Julie Tá bem E as outras três O que você está insinuando? Eu acho que nós três sabemos o quê Não Não, isso não é possível A Débora sabe que está perdida Essa é a única solução Por isso ela pegou as cápsulas de cianeto Preferia morrer com os filhos A ser separada deles E o senhor sabe Tem que dizer onde ela está É Pegaram um ônibus Pra Bélgica O de uma e meia Que parte de Versalhes Então monta uma equipe, tá? Que isso? Você é louco? É paracetamol Eu estou com dor de cabeça Você acreditou? Acreditou que era cianeto Ah, então agora você inventa mentiras, é isso? Pra mim o principal era ele falar Ele falou, né? Porque eu fiz ele falar Tá, leva cinco policiais E a gente se encontra no estacionamento Ninguém elogia o meu talento de ator Tão, eu fiz ele falar Tão, eu fiz ele falar Ah, meus queridos, meus netinhos, meus anjinhos. Queridos, meus queridos. Eles não vão ficar separados muito tempo. A Débora vai ter circunstâncias atenuantes pela morte do Victor. E a Nina não sabia o que estava fazendo. Vai ficar tudo bem, vai ver. Eu posso? Vai lá. O que foi? Nada. Tá com medo, é? Medo de nada. Tá com medo, sim. Sabe que eu vou me vingar, mas ainda não sabe quando. Então tá surtando. Não tô surtando, para. Tá bom. Talvez você deva surtar. A vingança é um prato que se come frio, querida Patinha. Mas isso são termes, Ed! Não vai me deixar bonito como a Julie Chevalier? Você não respeita nem os mortos, Rafael. Com certeza tem uns mortos que eu não respeito mesmo. Se acha melhor do que eu, é isso? É. Se eu tivesse a chance de estar com a mulher que eu amo, eu não passaria o meu tempo arrebentando ela. Como você permite me julgar com tudo que vai fazer? Não tem relação, não tem nada a ver. Dê a desculpa que quiser, amigo. Pode dizer que tem direito, que o fim é mais nobre, então isso justifica os meios. É, mas na verdade somos parecidos. Mentiras, trapaças, e depois a nossa consciência que se vire. Não dá pra calar a boca? Tá, como quiser. Mas em vez de se convencer que o seu plano tem moral, por que não se pergunte o que a sua querida Capitão Bá diria? Oi, entra. Vamos beber com os colegas, você vem? Estamos sem as crianças hoje, vamos fazer uma noite a dois. Ah, tá, se é pra namorar. Então tchau. Tchau. Delgado. Oi. Eu vou. Ah, beleza. Abra a bolsa. O que que é isso? Essa caixa é pra um caso em aberto, aspergilius fumagitus. E dá um monte de infecções bem nojentas. Mas que merda, você e seu emprego estranho. Anda, fecha isso e vai lá, vai. Ah. 5 minutos, tá bem? Você lembra de mim, Robert? Você lembra? Lembro. Você me bateu. O que é? O que é você? Para, para. Eu corto a sua garganta. Eu sei que não foi você que matou a Liz. Eu sei que não foi você que matou a Liz. Eu vou tirar a mão, tá bem? Eu vou tirar a mão, tá? O que você fez comigo? Adrenalina pura. Ache depressa, mas não dura nada. Então escuta bem. Eu posso tirar você daqui. Mas vou precisar da sua ajuda, tá bem? Tá bem? Tá. Tá, tá. Tá, no dia da morte da Liz, você se lembra? Eu não lembro, mas... Você se lembra? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Então faz um esforço, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha bem os olhos, fecha os olhos assim. Tá, eu vou tirar a mão e você vai respirar devagar. Devagar, espira devagar. Se acalma. Eu não vou te fazer mal. Ninguém vai te fazer mal. Respira bem devagar e comece a imaginar. Você tá em casa, no seu apartamento na rua São Augustão. O que tá acontecendo? Parece que ela tá dormindo. Alice. Alice. Eu ouvi ela gritar. Você tinha dito pra eu não descer, pra parar de incomodar ela. É. Eu desci mesmo assim. E a Liz estava deitada. Tinha sangue. Tinha sangue em tudo. Eu não tô me sentindo bem. Eu não tô bem. Tudo bem. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. O que aconteceu? Parece que ela tá dormindo. Mas não tá dormindo. Alguém fez mal a ela. Eu gosto da Liz. Eu gosto da Liz. Eu tô furioso. Eu tô furioso. Entendi, merda. Tá bem. Será que tem... Será que tem mais alguma coisa? Alguma coisa que pareça estranha? Um detalhe? Qualquer coisa. Um cheiro. Um cheiro de quê? Um cheiro de aniversário. Cheiro de Natal. Cheiro de quê? De aniversário. A vela? É isso. O cheiro da vela. A Liz odiava velas. Pra ela, só quem não gosta de cheiros é que gosta disso. Não foi ela que acendeu a vela naquele dia. Foi o assassino. O que... O que... O que... O que... Legenda Adriana Zanotto